Esse pessoal aqui tá tudo indo da ilha pro continente? Positivo. Pergunta ali. Pergunta em Rio. Esse pessoal tá tudo indo da ilha pro continente? Pergunta ao pessoal ali. Não. Ah, eu vou ele de Portugal. Olha lá o bebiminho. Olha a janelinha. Não viu? Você sabe que a Lei Maria descobri que você usa o bolete aqui, né? Não pode ficar dentro do carro. Não pode. Dá uma zica aí nos tanques aí, ela vira assim. Passa, dá e vai. Acontece. Pode acontecer. Dá nem tempo de pegar o bolete. Não. Quem tá dentro do carro já era. Sai mais. É que aqui é a história, né? É. Nunca teve. Ele não conseguiu aportar ainda lá. Ele não conseguiu aportar e já tá descendo. Ele não conseguiu aportar. Jesus é o supermercado. Ele é um único que está acontecendo aqui. É umoso que loいます que o Brasil não ganhou. Ele não conseguiu aportar. Ampão aqui. Ele não vai pegar o caminho. Quando ele puderá-se para nós. É um novo que o Brasil, não vai pegar o Brasil. A água até que tá limpa aqui, cara, azulzinho, ó, o cheiro gostoso também, né, o cheiro Menino da, da Maresia, você vai lá para o Itamon também, ó, mas não sei, mas onde é que vocês vão, é, gostei Bora, bora, partiu, vamos, 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 nossa senhora, duas horinhas Não, pode deixar, pode deixar Passa pelos carros aí, mais fácil Boa, boa, boa Cadê o vídeo, Paulo? Ainda bem que não tem um cobertor na van Ah, você que não é, você que entrou na água, revitalizada pela água gelada, não sei o que, Então, mas agora tá esfriando Nossa, eu louco, que temperatura, não, nem caiu a temperatura, nós estamos com temperaturas estáveis Previsão de tempo para as próximas 14 horas, é de tempo nublado, com temperatura estável Quando nubla a temperatura fica estável, opa, quase, passa por cima, quase Foi sensacional, ela parou em cima do óculos, óculos deu três piruletas e caiu Foi uma queda, fantástica, ó caminhão, chegou Acabou, é tetra Cadê o bolo? É tetra É tetra É tetra, acabou Pera a pena